Olá, Fofi e Sofis, e com vocês eu estou com a minha mãe! Olá, galerinha! Hoje a gente vai ter que ajudar esse menininho a encontrar o amigo dele, o Pedro! Será que a gente vai achar, Sofia? Sim! Então vamos lá! Onde será que está o Pedro, hein, Sofia? Não sei! Já morreu a Alice? Já morreu a Alice no começo, hein? Não é brincadeira, não! Pedro, pode esperar... Tá me tirando! A gente vai achar você! É! Espera aí, olha! Cuidado! Ih! Não sei! Será que o Pedro está... Eita, gente, tem essa porta! Será que o Pedro está aí? Não sei! Nossa, o chame está bloqueado! Vamos pela porta! A gente saiu para fora, agora a gente está para fora da casa! A gente está na praia! Bonito! É! Se der tempo, eu quero ir lá na praia, gente! Sim, também quero! E agora, tem quatro quadros! Adivinha qual é a passagem secreta? Qual que será a passagem secreta? Essa! Será? Eita! Você acertou de primeira! Laser! Eita! Gente! Uh! Uh! Laser de luz! Você vai lá na pontinha! O que é isso, Sofia? Agora vai! Uh! Pedro! Eu não sei por que você desapareceu, mas a casa, meu filho... Alguém te roubou? A casa está bem cheia de armadilha! Alá! Olha só como que é... Eita! Mas ainda bem que você passou! Gente, essa casa é cheia de portas! Sim! Espera aí, vamos esperar! Tem laser aí, cuidado! Eu pensei que fosse mais rápido! Para achar o Pedro! E agora, a gente tem que escolher a porta verde ou a vermelha? Uh! Tu acertou de novo, garota! Aquela porta nos levou a este lugar estranho! Eu acho que deve ter levado para outro planeta, porque está difícil de achar o Pedro! Agora vamos subir... Vamos subir aí, cuidado com a gente na lava! Eu não sei em qual mundo que a gente está! Vamos para outra dimensão! É! Agora... Boa! Você escolheu a tábua errada! Escolhi a tábua errada! Agora vai, né? É! Só sobrou uma! Se você não acertar, peraí! É dessa! Isso! Mais uma porta! Outra dimensão, galera! Nós não sabemos onde a gente está mais! Daqui a pouco a gente... Alguém vai ter que achar a Sofia Games! É! Sofia Games! Agora a gente está no polo norte! Aí, enfim de ser... Ajuda a encontrar o Pedro! É, ajude a encontrar a Sofia Games! É! Peraí! Cuidado aí, eu tenho um... Um negocinho azul! Para porque a gente vai estar no espaço! Eu acho que a gente já foi! Uh! Caiu na água! Ah! É água com gelo! Congelada! Eu me congelo! Existe essa bonequinha de neve! Ah, vou fazer o boneco! Não deu! Não, a gente tem que ter fogo! A gente está aqui para achar o Pedro, gente! É, porque eu quero achar a Sofia! Peraí! Uh! Ó, você foi rápido, hein? Uh! Vamos para outra dimensão! Estamos dentro de casa de novo! Eu não sei qual a casa! Uh! Tem muitos obstáculos nessa casa! Daí a gente já está... Gente, eu nunca vi uma casa cheia de obstáculos! Olha, Sofia! Cuidado com essa marrom! Ela cai! Tem um laser! Parece que ela está enferrujada! Peraí! Vamos ver! E agora? Essa casa vai nos levar agora, gente! Sim! Sim! Ué! Onde é que... Ué! Não está abrindo? Não! O que será que aconteceu? Não sei! Peraí! Gente, não sei o que aconteceu! Tem que ter algum segredo! Ah! Eu acho que tem que sair para aí, né? Você viu que... É... Acendeu alguma coisa ali? Uh! 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 Pedro, estamos chegando! Nós vamos encontrar você! Nós saímos, mas ainda não sabemos onde está Pedro! Pedro, o que é isso, Pedro? Onde tu está, menino? Está na tua casa, é, troló, gente! Peraí! Mas eu acho que a gente está perto! Uh! E agora? Será que a gente vai encontrar Pedro? Ó, gente! Tem mais coisa verde aí! Não, me diga que eu estou pensando! Gente! Daqui a pouco a gente chega lá, Pedro! Porque está difícil aqui, Pedro, de te achar! Ô, Pedro! Amanhã a gente chega aí! Peraí! Eu acho que tem que pular por cima ainda! Quase! Gente! Eu acho que eu vou aventar de voltar tudo! Peraí! Gente! E agora? Chegamos! A gente tem que apertar nesse botãozinho aí! É! Peraí! Ah, uma escadinha! Uma escada! Está camuflada, gente! Como se fosse um tronco de uma árvore! Sim! Se a gente não olhasse direito, a gente não ia achar hoje! Sim! Aí a gente não ia chegar hoje! Aí tinha que subir ali para poder abrir aqui! Sim! E agora a gente está dentro da prisãozinha aqui! Sim! Eu não sei como é que é! Escolhe o errado de novo! Eu tenho outro! Agora a gente vai escolher a certa, não é, Sofia? Sim! Você escolheu a outra e estava errada! Agora vamos ver! Cresce! Eita! Bola, gente! Bola de fogo! Fala! Borri! Que isso, cara? Cara! Agora vai! Vamos esperar a bolinha! Esperando! Isso! Agora pula mais! Dá um pulo com impulso! Por favor, me ajude! Uma criatura estranha me capturou! O Pedro falou! Pedro! Uma criatura estranha capturou ele! O que será que capturou o Pedro, hein, Sofia? Tomara que eu não seja o amigo dele! Não! Eu acho que uma criatura deve ser algum bicho, algum animal! É! Você está brincando comigo? Ah, e abriu a passagem! É! Será que a gente achou? Obrigado por me salvar! A gente achou o Pedro! A gente achou! Galera, e que você gostou! Deixa o like! Seja que dá um beijinho! Tchau! Tchau!